Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Lu fica arrasada ao perceber que Carolina está flertando com Rafael. Rafael aproveita para se aproximar de Lorena. Max leva Lu para a boate de sempre e acabam encontrando Rafael e Lorena. Max percebe que Lu vai ao encontro de Rafael e para impedir que a amiga se decepcione mais uma vez, a beija diante do fotógrafo. Rosângela e Maristela brigam por causa de Floresval. Rosângela avisa a Cleide que conseguirá um advogado para colocar Floresval na cadeia por falta de pagamento de pensão. Jonathan se insinua para a mãe que está apaixonada por Elisa. Jojo tira uma foto comprometedora de Carolina e ameaça mostrar a Arthur.